Música Intérpretes de línguas de sinais em Moçambique queixam-se da inexistência de sinais diferentes para comunicar, fato que dificulta a sua atividade. A linguística e a língua de sinais não são suficientes. É importante cada um ter dicionário e aprender com muita paciência. Também já nos encontramos com o pessoal de Portugal. O único problema é a língua de sinais, que é diferente. Mas a gramática e o uso de espaço é igual. A língua de sinais também é diferente de país para país, tal como a língua oral. A receita para aprender é praticar mais. Com o plano do projeto, convidamos pessoas para darmos um curso curto e importante para ajudar familiares nas suas casas de informação. Porque muitas pessoas continuam a pensar que a língua de sinais ou gestos é coisa de maluco ou pessoa com problema mental. É importante, devemos promover e colaborar com os ouvintes para garantir informação. O intérprete deve conhecer a identidade cultural dos surdos, entender como eles se comunicam, para poder fazer um trabalho de qualidade. Neste momento, na universidade já existe a formação para estudantes. Mas é importante estes encontrarem-se com surdos, porque a aprendizagem não é só na sala. A Universidade Eduardo Mondián é a única instituição que oferece cursos de licenciatura em língua de sinais em Moçambique. Todos os outros intérpretes aprendem a língua no convívio com pessoa com deficiência. A língua de sinais moçambicana começou a ser usada em 1992.